Música Diretamente da Casa das Modelos, vocês estão aí conferindo toda a beleza da nossa garota utopia, Vanessa Rodrigues. A Vanessa que hoje está com um figurino maravilhoso e está linda. Parabéns viu Vanessa. Obrigada, eu queria aproveitar e agradecer o pessoal da Via Blue, que é quem dá esses figurinos maravilhosos para a gente aqui para o programa. E se você quiser conhecer o site e comprar as roupas é só entrar no www.viablueshopping.com.br www.viablueshopping.com.br É isso aí, então um abração para o pessoal da Via Blue, então vou pedir para a Vanessa dançar um pouquinho mais para todos vocês aí de casa. Música Vamos ficar com o concurso Garota Fitness que aconteceu em São Paulo, capital, onde nosso produtor de vídeo fez toda a cobertura lá em HD para o nosso programa. Então fiquem agora com o concurso Garota Fitness. Música 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 do lado da nossa garota utopia Vanessa Rodrigues eu quero convidar todos vocês aí de casa para no próximo domingo estar juntos conosco novamente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo. Valeu!